A gente tá aqui com o caso do Alexandre, que tá tendo um grande, enfim, uma reviravolta nacional, né? Tá todo mundo acompanhando o que aconteceu com ele desde a separação da Ana Hickman. Então, ele tá sem... ele tá, inclusive, no final de semana ele vai... Eu sou espancado há seis meses, brinca. Como vai? No final de semana ele vai, inclusive, encontrar com o filho, né? Finalmente. Graças a Deus, que a cada 15 dias vou ver o meu menino. Pois é. Queria que vocês comentassem a respeito das leis do Brasil, que, de uma maneira totalmente indiscutível, favorece a mulher em detrimento do homem. Não tô dizendo de leis que protegem a mulher. Não tô falando de leis que... Ah, eu tô protegendo uma mulher. Não, tô falando que dá à mulher um poder, inclusive, às custas do direito do homem. É uma situação bem específica. Primeiro que eu não posso ficar elucubrando muito sobre esse assunto, porque eu não entendo suficientemente de direito. Porém, porém, eu penso que existem algumas desvantagens sendo infligidas contra os homens em relação ao acesso dos próprios filhos. Isso eu tendo a concordar. A questão é que, se a gente for parar pra pensar um pouquinho sobre divisão de visitas, por exemplo, em relação à guarda dos filhos, no geral, eu ainda tenho posicionamento de que o mais razoável é que o filho esteja sob a guarda da mãe. Uma das razões é estar sujeito a uma maior probabilidade de ser abusado, de ser vítima de negligência. Porque, no geral, ainda as mulheres, elas são mais interessadas no cuidado e na parentalidade dos próprios filhos do que os pais. Inclusive por razões biológicas, que provavelmente o pavanato deve achar que eu não entendo, né? Que eu sou contra, que não existe diferenças biológicas inatas entre homens e mulheres e esse não é o posicionamento. Então, essa seria uma das minhas posições em relação a isso. Mas eu não entendi. E no caso de uma alienação parental, por exemplo, como é o caso do Alexandre? De proibir de ver os filhos, eu sou contra. É, então, mas essa é a lei. Posso fazer uma pergunta para a Selva? Se me permite, chefe? Pode, pode, pode explicar a situação. É no tema. Vou citar um exemplo para você. Ana Hickman, com todo o direito que lhe cabe, arrumou um namorado chamado Eduardo. Eduardo e Ana Hickman fizeram um simulacro de quebra de medida protetiva no dia 13 de fevereiro. Eles simularam, em coluio, em comum acordo, premeditadamente, que eu quebrasse uma medida protetiva e fosse preso. Ok? Só que o azar de Eduardo e de Ana é que eles se esqueceram de câmeras do condomínio e tudo isso foi desvendado e descoberto, que isso foi um simulacro. E o Alexandre, esse idiota que está aqui, porque eu não passo de um idiota, é obrigado a ver o seu filho conviver ao lado de um cara que tentou prendê-lo. Qual é a sua opinião sobre essa situação? O direito da mulher não está sendo super majorado? O direito da mulher não está sendo super valorizado? Extrapolado, no caso. Olha, Selva, não dá nem para falar para você de tão bizarro que, no meu entendimento, é isso. No seu entendimento, essa situação que eu estou passando, ela é aceitável? Primeiro que construção de provas, no caso, é ilegal, não se aceita. Tanto é que desvendar isso enquanto um problema, um crime. A minha posição é de que sim, é uma injustiça, é antiético, é imoral. Porém, isso deve ser resolvido institucionalmente e de acordo com todos os trâmites legais. Entende? Então, se as instituições se desenvolveram de determinada maneira para agir com casos em relação ao seu, nesse sentido, eu até sou muito conservadora. Então, isso merece todo o desenvolvimento burocrático, argumentativo e técnico para chegarmos a uma conclusão e, portanto, também algum tipo de consequência penal em relação a isso. Agradeço a resposta. Em linhas gerais, você disse que primeiro deveria ter sido apurado, se houve de fato um simulacro, que de fato houve, até esse simulacro ser comprovadamente, efetivamente, pela justiça. Ok, houve um simulacro, então a criança deveria ficar à distância desse Eduardo, que tentou prender o pai Alexandre. Ok. Muito obrigado pela sua resposta, todo mundo. Muito obrigado. De nada. Eu concordo, eu acho que eu já vi vários casos desses, muita gente reclamando dessa falta de acesso aos filhos e de um peso desproporcional, muitas vezes, em favor da mulher. Então, você criou uma série de leis ali para proteger as mulheres, e tem que proteger as mulheres, só que você criou também uma série de abusos. Então, a fala da mulher, ela vale como prova. E daí você acaba, muitas vezes, colocando homens em uma situação de criminosos sem ser. Tem um caso famoso aí também do Marcio Smelly, né? Que ele, a mulher denunciou ele, falou que tinha sido abusada. Não foi uma, foram várias. Foram várias. E daí depois as mensagens de WhatsApp começaram a sair, você começou a falar, pera, não era bem assim como elas estavam falando. Então, assim, parecia uma coisa que era de fato, né? Porque várias mulheres denunciaram. E depois, com o passar do tempo, o cara que já tinha sido marginalizado, já tinha perdido emprego, já tinha perdido família, já tinha tido diversos problemas por conta daquilo, no fim ficou, não sei se ficou comprovado ainda, mas assim, no fim o jogo mudou, né? Então, eu vejo que isso acontece o tempo todo. E o que me espanta, muitas vezes, e eu acho que talvez não seja só a postura, mas são feministas que insistem em defender a mulher mesmo que ela esteja errada. No caso do Johnny Depp também, que a mulher era uma louca, um movimento feminista em peso ali defendendo ela. Isso é ridículo. Porque isso você empobrece o discurso em favor das mulheres que realmente sofrem. Em favor das mulheres que realmente estão passando por abusos. Porque você está banalizando o tema. Aí toda vez que acontece alguma coisa, o que na cabeça do público fica? Fica, ó, deve ser besteira, deve ser mentira. Porque você banalizou o tema. Então, acho que é mais ou menos esse o meu posicionamento. Muito bom. Não tem como discordar. É? Não vou criar uma salema onde não existe.